Olá, eu sou a Adriana Bender, sou psicanalista e terapeuta de casais e hoje eu vou falar com vocês sobre relacionamento e inteligência emocional. Você tem um casamento ruim ou você só não está investindo nele direito? O que você precisa para ter um bom relacionamento? Quais as vantagens de se ter inteligência emocional para ter um bom relacionamento? E como isso afeta seu casamento, seu namoro ou essa relação que você nem mesmo dá um nome? Vou te contar onde a inteligência emocional vai te ajudar. O primeiro ponto é que você passa a ter uma comunicação eficaz dentro do seu relacionamento. Mas o que significa isso? Uma comunicação eficaz é aquela onde eu consigo me expressar de forma adequada e clara, eu consigo me fazer entender e eu tenho a capacidade de compreender o outro dentro das suas demandas. Uma comunicação eficaz evitará muitos problemas no seu relacionamento. E esse é só um ponto que a inteligência emocional e o autoconhecimento podem te ajudar dentro de um relacionamento. O segundo ponto é que pessoas com inteligência emocional têm mais empatia nas relações. O que significa isso na prática? Você tem um relacionamento com uma pessoa, com uma construção de vida muito diferente da sua. E às vezes aquilo que é claro para você ou aquilo que não causa uma dor em você, causará sim uma dor, uma angústia no seu parceiro, na sua parceira. A empatia faz com que você compreenda a forma e a construção do outro, porque você compreende a sua inicialmente. E essa forma empática de olhar os relacionamentos vai fazer com que você, muitas vezes, não gaste energia desnecessária em lutar para colocar o seu ponto de vista, quando, na verdade, o que você precisa é compreender que o outro pensa diferente de você e está tudo bem em pensar diferente de você. Mas e o que mais uma relação saudável tem? Uma relação que contém essa inteligência emocional? Uma relação saudável com limites saudáveis. É estabelecer e respeitar os limites do outro. Hoje, quando nós falamos em limites, as pessoas pensam de forma muito individualizada. Ah, eu vou impor os meus limites e os meus limites precisam ser respeitados. Mas será mesmo que você também respeita os limites do seu parceiro, da sua parceira dentro da relação? E vou um pouco além. Quando você sabe os seus limites, você os impõe, mas você também os respeita. O que nós vemos muito e o que chega muito em consultório é uma guerra para que o outro respeite aquilo que eu deveria respeitar. Quando eu coloco um limite, eu respeito esse limite em primeiro lugar. Passo, então, a compreender os limites do outro e a adotá-los como meus também. Porque, desta forma, a relação se torna mais respeitável. E, por fim, um bom relacionamento, munido de boa inteligência emocional, bem trabalhado. Ele tem quase zero conflitos. Porque existem, meus amigos, uma diferença muito grande entre brigas e discussões. Uma briga, você briga ou você luta para ter razão. Uma discussão, você olha para o mesmo ponto junto com o seu parceiro, com a sua parceira, para chegar a um ponto comum. E esse ponto comum é bom para o relacionamento. É dentro de um relacionamento que nós crescemos enquanto pessoas, porque nós fazemos esse relacionamento crescer também. Então, um relacionamento munido de inteligência emocional com duas pessoas que estão preocupadas com a felicidade um do outro e cuidam da relação como um bem precioso, vai crescer e se tornar sólido. E só trará felicidade para a sua vida. Eu sou a Adriana Bender, falando de relacionamentos aqui no Repórter MT. Vai ter em algum lugar aqui da tela as minhas redes sociais. Para mais dúvidas, para saber mais, para falar mais sobre esse tema, me procure no Instagram ou no Facebook.